Olá, estou de volta. Espero que você esteja super bem, com muita energia e com muita saúde. Seja bem-vindo a mais um Bélico Sem Edição. Você já sabe, é um quadro que não tem nenhum corte de fala, não tem roteiro. Nós vamos conversando. Eu gosto muito desse quadro, cara. A gente conversa bastante, a gente se entende muito aqui no canal. Estou tomando meu café sem açúcar. Convido você a tomar o que você gosta para a gente conversar, cara. Namorar à distância, dá certo ou não? Nós hoje vamos falar muito sobre esse assunto. Irmão, primeiro ponto. Independente de ser distância ou não, se você não evoluir na sua vida sentimental, você vai passar por problemas, beleza? Então já começa o vídeo baixando o e-book gratuito, como ser um homem moderno, para você se dar bem nas suas relações. Preste atenção. Quando você namora à distância, o normal é você ter muita saudade dela e ela de você. Então quando vocês encontram, tem que ser muito bom, cara. Você está entendendo? Tem que ser muito bom. É muito beijo, muito abraço. Porque vocês estão com saudade um do outro. Mas se vocês encontram e não é tão legal assim, já repensa, cara. Já coloca na balança, você vai continuar com ela, porque... Pensa comigo. E se ela vier a morar com você longe, já é ruim, tá? Então, só para você refletir um pouquinho. Outro ponto extremamente importante. Tem que ter muito planejamento. Você vai ter que ir encontrar com ela. E ela vir encontrar com você. Ah, mas ela tem grana, só ela vem. Não adianta, cara. É só questão de tempo que ela vai reclamar com você, que você não vai. Fica cansativo, tá? Então, ficar em chamada de vídeo só não vai adiantar. Aí eu namoro só para chamada de vídeo. Tem que ter o presencial, cara. Não tem jeito. Então tem que ter planejamento, tá? Avalie tudo. Ah, eu não tenho muita grana. Vai ter que economizar, cara. Até mesmo nos presentes, às vezes. Para você encontrar com ela. Tem que ter o presencial. Tem que ter o beijo, o toque. Porque senão, vai ficar difícil. Vocês têm que ter um diálogo muito claro. Tem que conversar muito. Você é na boa distância. Você não vê a pessoa todos os dias. Vocês veem quando dá. Então, as palavras são importantes. As chamadas de vídeo são importantes. Fala o que você sente. Ela fala o que ela sente. Está tudo certo. Tem que conversar muito. Tem que ficar às claras o que vocês querem. Tá? Não pode ter joguinho. Por quê, cara? Pensa comigo. Vocês gastam uma energia enorme para manter relação. Uma coisa é eu, Emerson. Namoro com a mulher que mora aqui. Me arrumo. Passo um perfume e tal. Bonitão, cheiroso. Encontro com a minha gata. Saio com ela hoje. E ainda volto para a minha casa. E, ó, na minha cama. Durmo com a cabeça tranquila no meu travesseiro. Outra coisa é o Emerson. Namoro com a mulher que mora lá em BH. Morando em Sete Lagoas. Hoje. Pegando meu carro. Trânsito. E nem sei se eu consigo voltar no mesmo dia. É aquela história. É hoje que eu volto amanhã. Você vai gastar uma energia enorme. No caso, eu do exemplo, né? Vou ter que ir para BH. Às vezes, dormir lá. Ficar lá. Vou gastar tempo e dinheiro. Combustível é caro. Tá? O trânsito é horrível. Brother. Tem que gostar muito. Tem que querer muito. Tá? E outro ponto importante. Tem que ter muita confiança. Porque ela vai sair sem você. Muito. E você também vai sair sem ela. Vocês não moram no mesmo lugar. Na mesma cidade. Ou dependendo. Vocês até moram na mesma cidade. Mas ela mora longe demais. Que chega até ser considerado um namoro à distância. Pelo fato de ser muito longe. Tem cidades que são muito grandes. Então. É difícil você ir para lá. Às vezes tem que pegar ônibus. Pegar três, quatro ônibus. Você não tem carro. É um namoro à distância, brother. Pela dificuldade de você encontrar com ela. Tem que confiar muito. Tem que querer muito. Tá? Pensa comigo. Pensa comigo. Você mora em uma cidade. A mulher mora em outra. Ela te liga e fala assim. Nossa. Tem um baile muito top. Hoje é uma festa muito legal. E daí? Você vai ficar ligando de hora em hora. Para saber o que ela está fazendo. Não rola, né? Então tem que confiar muito no outro. Tem que ter confiança. Vocês dois. Porque se você não tiver confiança. Você vai ficar muito desesperado. Sendo à distância ou não. Tem que confiar muito. Na minha opinião. Olha só. Para a gente fechar o vídeo de hoje. Eu quero te dar dois exemplos práticos. Tá? Eu tenho certeza que muita gente veio para esse vídeo pensando assim. Nossa. Não estou dando certo com a menina que mora no meu bairro, na minha cidade. Que saia à distância. Né? E muitos também pensaram assim. Nossa. Namorar à distância é legal. Eu acho que dá certo sim. Então cada um tem sua opinião. Eu vou te dar dois exemplos práticos. Para você ver que a distância. Às vezes não é tão significante assim. O Juliano é um amigo meu. Ele tem uma amiga que mora em Londres. E namora com um cara que mora na Argentina. Eles encontram uma vez a cada dois meses. Difícil, né? Mas eles estão juntos e vão casar. É só ela terminar o doutorado. Eles vão casar. Outra situação. Um amigo meu, Valde sete lagoas. Ele conheceu a mulher que mora lá no Maranhão. Ele foi para lá umas duas vezes. Ela veio para cá umas duas vezes também. Eles hoje estão casados. Já faz quatro anos e se dão super bem. Ela é gente boa. Ele é também. Eles estão juntos. Ou seja, cara. Dá certo sim. Às vezes a gente conversa aqui no canal. Mas se a gente parar para pensar. Relacionamento às vezes não tem muita lógica. Você pode namorar com a mulher que mora do lado da sua casa. E pode não dar certo. Você pode namorar com a mulher que mora em outro estado. E até em outro país. E dá certo. A questão é vocês terem mentalidade para fazer a coisa funcionar. É vocês gostarem do outro e se respeitarem. Tá? Se é a distância ou não. Não quer dizer que vai dar certo ou não. Relacionamento é um jogo, cara. Tem que acontecer. E você vai jogando ali e tal. E as coisas vão acontecendo. Beleza? Essas foram as minhas opiniões. Eu quero o seu comentário lá embaixo. Beleza? Me segue no Instagram. arroba emerson.bering Tamo junto. Valeu. É. Falei o que eu penso. Legal. Legal. Legal.